Olá galera, beleza? E esse vai ser um review, uma análise diferente, a gente vai fazer em tempo real E esse aqui é Devil May Cry 5 lançado para Xbox One, Playstation 4 e PC Essa versão aqui analisada é a versão PC e ela está maravilhosamente bem, tá? Roda muito bem, é um dos jogos mais bem otimizados aí dos últimos tempos de lançamento Eu rodo a travada a 144 Hz e minha placa de vídeo é 1080 Ti, eu sei, mas geral consegue rodar bem, acredita em mim, tá? Não é um jogo preso pela CPU E eu quero começar falando sobre a história primeiro Bom, você que nunca jogou Devil May Cry, é necessário sim que você jogue outros games da franquia Ou pelo menos que você assista os vídeos do YouTube, um resumo, especialmente o 3 e o 4 Que é onde os que mais conectam aqui, mas seria interessante ver desde o primeiro, tá? Porque é sim, é muito importante, senão você vai ficar muito perdido e o impacto das coisas da história vão ser bem diferentes pra você, tá bom? Então tem até um vídeo aqui no Devil May Cry 5 que é tipo a história até agora Então eu já te ajudaria um pouco, mas se eu fosse você ia mais além, ok? Dito isso, a história começa aqui no meio da loucura, como você pode ver Tá acontecendo alguma coisa na cidade, apareceu uma árvore gigante O Dante tá lá envolvido, também tá o Nero Sem um braço, o que é muito estranho, a gente ainda não sabe o que aconteceu E também tem um novo personagem, o Vi E aí é o seguinte, essa história, ela vai e vem Ela acontece no presente e algumas partes no passado, mas não tão no passado assim Geralmente é só um mês atrás, tá? Esse tipo de história, pelo menos pra mim, André, que fica voltando, não é muito legal Porém, aqui ficou muito bem feito, tá? A narrativa dessa história é muito boa Esse esquema de ir e voltar em horas cruciais, em horas precisas Torna essa história mais interessante e você fica louco pra saber o que vai acontecer em sequência Então, a própria história já é bem legal Eu adorei a história desse Devil May Cry Talvez seja a melhor história dos todos os Devil May Cry Não sei Isso aí acho que vai de cada um Eu gostei bastante, achei que foi uma história legal, uma história bem amarrada, uma história divertida O jogo é repleto de ousadia, de berés, de cômico, como sempre foi na série E aqui tem as melhores cutscenes da história de Devil May Cry também Uma das melhores cutscenes e modelos de personagem na história dos games, cara Olha isso aqui, isso aqui parece CG, não parece? Você tá olhando isso aqui e parece que é CG, não, isso aqui é em tempo real Isso aqui é impressionante, tá bom? E essa narrativa é muito boa, tá? Isso é o que eu vou falar sobre a história, pra não dar spoiler de nada, certo? Aí é o seguinte Depois disso, já vamos pra pior coisa de Devil May Cry 5 Que são as microtransações Como você pode ver aqui, eu tô com 34 horas de Devil May Cry Eu ainda vou colocar mais horas nesse jogo, porque ele é maravilhoso E como você pode ver, eles vendem o pau-personagem E além disso, também tem outras opções aqui, ó Tem outros tipos de orb Cara, é nojento Olha, olha quanto custa 500 mil orb 20 reais, cara 500 mil orb Não dá pra você opar os 3 personagens Esquece Eles tem até aqui o 1 milhão de orbs Que é o super pack Quarentão 1 milhão de orbs também não dá pra você opar todos os personagens, tá? Porque tem uma provocação Que chama EX Essa provocação EX Só uma custa 3 milhões, tá? Então é pra cada personagem são 3 milhões Então dão 9 milhões Só essa provocação EX O resto não é tão caro assim Mas não é baratinho Opa todos os personagens não, entendeu? Eu zerei sem ter opado todos os 3 personagens, tá bom? Então já fica meu alerta Por mais que a Capcom tenha voltado Sim, a Capcom voltou Ela tá com tudo Mas a Capcom Mercenária também voltou Ela mostra aqui em Devil May Cry 5 Que a Capcom Mercenária também não foi a lugar nenhum Ela começou a voltar em Devil May Cry 5 Infelizmente Um jogo single player Um jogo campanha Que tem microtransação É completamente necessário Microtransação machuca todo jogo que ela é colocada Não interessa, a microtransação é uma coisa errada E eu sempre vou ir contra isso aqui no canal Todo o conteúdo deve ser desbloqueado jogando e não pagando Ainda mais no jogo campanha, pelo amor de Deus Mas mesmo quando é só cosmético Eu acho errado Não se deve cobrar por mais nada dentro do jogo Depois que você já pagou pelo preço completo, tá bom? Então vamos continuar e vamos pra coisa mais legal de Devil May Cry 5 O mais interessante que é o gameplay Nesse jogo você tem 3 personagens jogáveis, cara A Capcom foi além mesmo, tá? Você tem Nero, que começa com ele Seria o garoto principal V, o misteriosão aqui E por fim o Dante Que... Oh boy! Eu tenho a opção de 2 personagens De 2 cores, né? Aliás E vamos jogar... Não, vamos jogar aqui com o Core X, tá? Isso veio porque eu tenho a versão deluxe de Devil May Cry 5 Cada um deles tem assim a sua mecânica mais diferente, né? No caso aqui do Nero É o Devil Breaker Que são os braços do Nero Então vamos começar pelo Nero Vamos começar na sequência que as coisas são mostradas em Devil May Cry Os braços aqui, eles vêm conforme você vai quebrando eles Você utiliza eles até eles quebrarem Eles quebram Os braços são compros com orbs diretamente com a Nico no jogo E você põe a ordem que você vão querer usar eles E também você encontra braços durante o gameplay no cenário Tem vários tipos de braços E conforme você vai avançando na campanha Você vai liberando outros tipos de braços E cada um tem seu próprio tipo de gameplay Mas basicamente o gameplay de Devil May Cry 5 consiste no seguinte Tá aqui com o personagem, ele anda Você não consegue dar um sprint, ó Você vai dar o sprint depois Eu não sei nem porque não tá dando um sprint aqui no vazio Mas é pra dar o sprint depois que você upa Vamos ver se eu tenho pulo duplo Tem pulo duplo aqui, certo? Aí o Y ou o triângulo é um ataque com a arma branca No caso do Nero a gente só tem uma arma branca E você combina diferentes combos com essa arma branca Por exemplo, você segura o botão de travar no inimigo Que seria o R1 ou o LB no Xbox E com isso pra frente ou pra trás Você vai começar a fazer combos E apertar o botão de ataque de arma branca Em ordens diferentes Então assim, não é super complexo Mas também não é difícil É na medida certa A diversão aqui é maravilhosa Então você pode bater sem, ó Sem tá travado Que ele vai dar um tipo de golpe Quer ver? Ó, esse aqui eu gosto bastante Aí segurado, ó Você vai dar um outro tipo de golpe E assim por diante O X ou o quadrado é o botão de tiro Com a arma de fogo Ó, se você segurar Você consegue fazer um outro tipo de golpe também Né, como eu falei O A você pula O caso do Nero aqui Você tem algumas Alguns contra-ataques Mas com algumas armas específicas No caso é mais Quando você trava a mira no inimigo Você tem a esquiva, entendeu? Você não tem uma Tipo um botão dedicado à defesa Com o Nero, por exemplo E o botão B seria o botão que Ou o círculo Que vai usar a sua habilidade especial No caso do Nero aqui É o Devil Breaker Então o Devil Breaker Eu tô com o Overture Que é o nome de um Devil Breaker Um braço O Overture ele puxa Ah, os braços sempre puxam os inimigos, tá? E aí Segurado Você segura e aperta Se você só apertar o botão B Do braço O Overture É um arma que dá Um braço que dá raio Olha que legal Então geralmente você aperta uma vez O botão Do Devil Breaker E ele vai fazer uma ação E se você segurar O botão de travar no inimigo E puxar E só apertar Ele puxa na direção dele Isso aqui é um remanescente Da Ninja Theory Que eu acho que ficou muito bom Isso aqui E aí pra você Tem um golpe especial também Com o braço Que geralmente é você segura o B Ou o círculo, né? Aí você tem um golpe mais forte O carregado Eu errei Eu errou, mas Tá aí, ó Tá aí mais um golpe Aí eu quebrei O Overture Agora nós temos um outro braço Na mãozinha dele O Rawhide O Rawhide Olha como é que ele é Um chicote Tá vendo? Cada braço É diferente O negócio de puxar, ó Permanece, entendeu? Porém, ó O braço faz outra coisa Se eu segurar aqui Ele vai fazer Um outro especial Olha que massa Então cada braço, cara Tem um gameplay Quando você segura o botão O botão de especial No caso do braço Você vai gastar o braço Tá deu? Você pode ficar apertando, ó O Genebra é outro golpe Esse aqui é muito da hora Eu adoro esse golpe também Você pode ficar usando bastante Entendeu? Bastante, bastante Eu, pra falar a verdade Eu acho que nem quebra Se você só fica apertando Uma vez Entendeu? Você pode usar ele Quantas vezes você quiser A partir do momento Que você usar o especial Olha isso Que massa, ó Kamehameha Aí ele vai quebrar Vai quebrar Vai passar Pro próximo braço Aí Passou pro próximo braço Certo? Então é assim que funciona Com o Nero E tem mais uma coisa Que todos os personagens Tem em comum Ó Tô com um A Eu vou apertar Olha lá O botão de Provocação Olha lá Fiz outra provocação Tô tentando fazer uma aqui Que eu adoro A esquina sempre faz Não Faz outra Ah, esse aqui é legal Vroom, vroom Não, eu quero que você faz o Não Pescaria legal Não, mas eu quero Aí Gorrinho Ó que legal O Nero fica bem diferente Você vai ficar com o gorrinho Até você conseguir Até você tomar um golpe A hora que você tomar um golpe Aí você perde o gorrinho Tá bom? Então o Nero é basicamente isso Ele tem mais alguma surpresa? Tem Mas eu acho spoiler Eu não vou mostrar Certo? Mas esse é o Nero Ele só tem essa espada E tem Ah, tem Desculpa Tô esquecendo o último detalhe A espada dele tem tipo um Um guidão de moto E você pode carregar Ela até três níveis Pra um golpe mais forte Certo? Ó E sim, isso dá outros tipos de golpe Quando a espada tá carregada Tá? Então tem mais esse Que eu tava esquecendo Entendeu? É maravilhoso Tá? É muito divertido É legal jogar com o Nero Eu adorei jogar com o Nero E o nosso próximo agora Vai ser o Sr. V O V Eu já havia falado sobre ele No meu outro vídeo Ele é o personagem mais diferente O V Eu acho que a única coisa Que faltou Depois que você joga Com todo mundo É que ele realmente Não tem tanta diversidade Quanto os outros Os outros sempre tem essa opção De tá melhorando A questão do Dos upgrades Do que você pode fazer Então o Nero Sempre tá tendo um braço novo E o V Ele é o seguinte Você não ataca diretamente O inimigo Pelo menos A princípio O V É um cara todo Tranquilão Ele não é de corpo a corpo Ele é um tipo Um necromante Ele sumona as pessoas Então o botão de Y O botão de ataque Com arma branca Você vai sumonar Ó Uma pantera Que dá um Dá um E é um pantera transformer Igual eu falei no meu vídeo Ela Ela transforma em várias coisas Cara E assim O esquema de jogar com Fazer os comandos Os combos com a pantera É o mesmo que você faz Com os outros personagens Entendeu Só que você tá Não fazendo Você não tá fazendo isso com o V Você tá fazendo isso com A pantera Mas é o mesmo esquema Segurar pra trás Segurar pra frente Apertar Numa sequência Numa outra Aí é o seguinte Ele tem um segundo Animal Que é o O Griffon O Griffon já é um personagem Na história Ele fala Ele tem diálogo É bem legal E ele seria o ataque De arma de fogo Com o V Ele não tem arma de fogo Então mais próximo disso É aqui o Griffon Ó O Griffon tem uns ataques Muito da hora Cara Ataque de raio Então você combina os dois Mas aí você É o personagem que assim Dá pra você jogar mais Tranquilamente É um personagem que é mais amigável Pras pessoas É o V Entendeu Então ele foi o primeiro personagem Que eu comecei a dar ranking SSS Que tem isso Que eu nem falei por enquanto Mas conforme você vai Batendo os personagens Você vai crescendo o seu ranking Até ficar SSS E André Pra que isso? Cara Simplesmente pra se divertir E mostrar o quão fodão você é Entendeu Não tem um ganho Tipo específico Pra isso Entendeu É simplesmente pra falar Mano Eu tô jogando loucamente Fazendo os melhores combos do mundo E é viciante Sinceramente É bem viciante fazer isso Eu gostei bastante Se torna muito legal Você quer fazer os melhores combos Você quer fazer as melhores coisas E o V É isso O Pena é isso Ele usa esses dois personagens O jogo inteiro Se você tivesse Mais outros animais Aqui no lugar do Y E do X Ou do triângulo E do quadrado Aí sim O V Estaria com certeza Em par Com os outros personagens Ele tem um ataque final Que é depois que você consegue Acabar com o life do inimigo Você finaliza com O B Aqui Você vai lá Ele dá a bengalada E finaliza o inimigo Eu tô no modo aqui De treino Então ele não vai finalizar O inimigo Entendeu E ele também tem Um último ataque Ele tem mais uma variação De ataque Você pode mandar Os seus dois Summonados aqui Irem sozinhos Atacar Entendeu Que é útil também Mas o mais legal É esse aqui Você segura O L1 Ou o LB E aí você Summona o Hulk negro Que eu falo O Troll E o Troll Ele pode atacar Sozinho Olha lá O inimigo Ou você pode Subir nele Aí Aí você controla ele Olha que legal Solta o laser Solta tudo Então é muito legal Jogar com o V Eu me diverti bastante É o mais diferente Dos três Mas realmente Comparado com os outros Fica faltando um pouco De mais variedade Entendeu No que poderia fazer No que poderia upar E por fim Minhas senhoras e senhores Nesse vídeo Que já tá bem grande Já agradeço você Que está aqui até agora Já deixa seu jóia Se você não deixou E por fim aqui É o mais massa Disparado É uma das melhores coisas Que eu já fiz Num jogo até hoje É jogar com o Dante O Dante é espetacular Bom Então aqui o Dante O Dante começa o seguinte Você tem uma espada Então você vai fazer Os mesmos golpes Que você faz Com o Nero Certo Você pula E tal E aí é o seguinte Você tem Uma arma de fogo A Ebony Ivory Que já são conhecidas Já são famosas E aí começa a loucura Com o Dante Esse é o básico Do Dante Do básico Aí é o seguinte Em cima de tudo Que você for fazer Com o Dante O Dante tem Quatro posturas Como assim posturas Você troca Com os direcionais A primeira postura Aqui Que me desculpe Eu não vou lembrar O nome de cada uma Mas essa seria A postura da velocidade Você vai usar O comando especial Dessas posturas Com o B Como o V Não tem um botão especial Uma ação especial Para fazer com o B Em relação ao Dante E Nero Aqui a gente sim Vai fazer a ação especial Dessa postura com o B Então é velocidade Ó O Dante fica super rápido É a postura Tipo da esquiva E tal Essa é a postura Da esquiva Certo Depois a gente tem A postura aqui Das armas A postura das armas É logicamente Para as armas Ó E o Dante Tá Ele tem mais De uma arma Tá bom Depois eu entro nisso Depois da postura Da arma Você tem a postura De ataque Ó No caso da espada Eu tenho os ataques Especiais com a espada Certo E por fim É a postura Mais legal Que eu acho Assim Tipo Mais impressionante Eu acho Na minha opinião Que eu não esperava Por isso É uma postura inteiramente Dedicada A defesa Olha O Dante Eu sei Kung Fu E nós vamos fazer isso Em ação ali Para vocês verem Como que é Mas isso aqui O Dante defende Os golpes Sozinho do inimigo Segurando o B Ou apertando o B Na hora certa Também tem um contra-ataque Com o B Você empurra o inimigo Isso aqui também Tem uma barra Isso aqui quebra Não dá para você Ficar defendendo Para sempre E é o seguinte Essa é uma Arma do Dante Essa é a espada Tipo Na verdade tem uma espada Antes dessa Que já é outra espada Tá bom E aí Fora a espada Você tem a moto Vai ter todos os tipos De combo Que essa moto Essa moto aqui Ela tem três marchas Então você bate uma vez Aperta o botão na hora Ela troca de marcha Vai para a terceira marcha E aí sim Entendeu A terceira marcha É a mais forte Então olha o golpe Da postura de ataque Com a moto Olha Você monta na moto Cara No ar Também Certo Próxima arma do Dante Que é o Balrog O Balrog tem duas Já tem a postura As quatro posturas Do Dante E a Balrog Tem mais duas posturas Do próprio Balrog Que é Você tem o ataque Com os pés Olha lá Você ataca só com os pés Ou só com as mãos Entendeu E cara É muito da hora Dá para até dançar Break aqui Olha que loucura Isso apertando o B Com a postura de ataque Usando a postura Da Ifrit Dos pés Aí você pode trocar Para a postura Postura das mãos Aí vai ser um outro tipo De golpe Um socão Mais isso Tem o Chaco Do Dante E é um Chaco Elemental Que se transforma Então olha Primeiramente Ele é só Só né Só um Chaco De gelo Olha Os golpes de gelo Não sei o que é lá Olha que massa E aí Pode virar Um Olha De raio Um Chaco Elemental De raio E por fim Vira um bastão E é um bastão De fogo Cara É maravilhoso É uma loucura Essas são as três Armas brancas Do Dante E aí Armas de fogo Você tem Ebony Árvore Tem esse cano Cerrado aqui Que eu não lembro o nome Tem o chapéu Que é o mais estilosão Né cara Isso aqui Gasta suas orbs Você ataca Com suas orbs Cara Então isso aqui É bom para você Ganhar bastante Bastante orbs Dá para você dar Uma farmada De orbs Com esse chapéu Mas tudo tem Uma troca Você vai Gastar Olha lá Você vai gastar Orbs Para ganhar orbs Entendeu É um negócio Mais ou menos Cara Eu não fiquei tão fã De usar o chapéu Assim Entendeu Apesar de ser bem legal Para dar uma farmadinha Tá É interessante Eu não usei tanto O chapéu Assim Pessoalmente E por fim Você tem o lança-míssel Que aqui eu já estou upado Eu já estou com os dois Lança-míssel E tem o golpe especial Espera aí Fiz errado Ainda tem o golpe especial Com os dois Lança-míssel É maravilhoso Cara Esse aqui é o que eu mais usei Tá Os lança-míssel Isso é tudo que dá para fazer com o Dante Mais virar o demônio E o demônio também Tem duas Duas formas diferentes A primeira Simplesmente o Dante Transforma E você vai ficar Recuperando o Life Sozinho Tá Ele recupera o Life Sozinho Acho que o Dante É um pouco mais rápido Também Mas ele não tem nada Diferente É basicamente isso Você só vai recuperar o Life Que é muito útil Ah E você também pode Trocar As armas brancas Durante o combate Mas eu estou dando aqui Aí você troca para outra arma Você cria uns combos Insano Nossa Viu um monstrão ali Eu vou deixar na postura de defesa Olha Olha que estiloso isso Vou ficar parado aqui Dante defende Dante defende É muito da hora Aí eu só vou se cronometrar De bater na hora certa Olha lá Eu consegui bater na hora certa Trocando de combo Primeira marcha Segunda marcha Terceira marcha Já fiz um Rank S Olha que da hora Esse jogo é muito Muito da hora Eu adoro Terceira marcha Enfim Vamos fazer o último Especial do Dante Agora você vai se transformar Mesmo Olha lá No demônio Caramba Aí você vai ter uns Puta golpe Mega roubado Olha Não Isso aqui é Extremamente roubado É maravilhoso Olha Solta uns Camerame Errar aqui Olha É isso que eu queria mostrar Nesse vídeo Para vocês O que é jogar Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 É isso É diversão Loucura Com esses três personagens A dificuldade do jogo Também não é tão agressiva Você pode até considerar Que o jogo é fácil Na sua dificuldade mais alta Inicial Mas depois você abre Mais dificuldades E a própria forma De liberar dificuldades Mais altas Em Devil May Cry 5 É muito massa Você teria que ganhar De um adversário Que você é supostamente Para perder Durante a campanha Para seguir a história Você tem que perder Mas se você ganhar Desse personagem Você até dá um final Secreto Em Devil May Cry E aí você vai abrindo As dificuldades mais altas Isso também é bem massa Também tem o Photo Mode Devil May Cry 5 Que ele não é muito bom Ele é bem limitado Ele sempre sai Com uma marca d'água Embaixo E depois com mais um Disclaimer Embaixo Na versão console Entendeu Na versão PC Graças a Deus A galera conseguiu Fazer um Photo Mode Por conta própria Que é o que eu acabei Utilizando Que vocês podem ver Lá no meu Instagram E esse Photo Mode É maravilhoso Dá para fazer realmente Qualquer coisa aí Que a gente mais gosta De fazer Tá bom Mas que bom Que tem pelo menos Um Photo Mode Apesar de não ser Grandes coisas Por fim Também tem as missões Secretas Que você acha No cenário Você tem que alinhar Ali a câmera Ali com alguma coisa E você faz Uma missãozinha Ali em certo tempo Um certo desafio A mais no jogo Em troca de alguns itens Aí é o seguinte Você vai ficar Fazendo isso Lutando o jogo inteiro O mais louco Que você conseguir Certo? Transversando por cenários Que são basicamente Sim São simples Sabe? Você tem alguma exploração Neles Eles são mais lineares Eles não são tão Extensos Não são open areas Eles são lineares Eu adorei Eu não tenho problema Com isso Eu já falei várias vezes Eu não acho que um jogo Tem que ser open world Para ser bom hoje em dia Porque hoje em dia Tem essa cultura E tudo tem que ser open world Não precisa E os cenários São variados 50% a 50% Na minha opinião Eles tem bastante Parte Urbana Geralmente eles são Em cenários urbanos E depois Tem esse cenário aqui Que é o dentro Da árvore demoníaca Que vocês viram Entendeu? Eu sinto que Passa muito tempo Dentro dessa árvore demoníaca Eu acho que poderia ter tido Mais variação ainda De cenários Eu gostaria de ver Tipo Umas florestas Um deserto Tipo uma aventura Ao redor do mundo Sabe? Com Os três caçadores De demônio Aqui né? Mas a gente fica Nessa cidade só E em volta Dessa árvore Faz sentido Para a trama do jogo Para a história do jogo Mas não tem tanta Variação de cenário Assim Entendeu? São geralmente Cenários urbanos Entendeu? Árvore do demônio É difícil Tentar fazer Os melhores combos Do mundo E falar ao mesmo tempo Um review Eu senti um pouco Que podia ter tido Um pouco mais de variação Entendeu? Mas você pode esperar Que tenha uma certa Variação de cenário Sim Apesar que depois Vai Vai se entrar mais Nessas partes aí Da árvore aqui Demoníaca Tá bom? Por fim Eu achei que ia dar certo Aqui mas não deu A gente tem a parte Tipo cooperativa Entre aspas Do jogo O jogo Ele em certas partes Você encontra Outros players Que estão com Outros personagens Aqui Um dos três Devil hunters Aqui E eles estão jogando A parte deles A missão deles E vocês cruzam Vocês não jogam juntos É cada um fazendo A sua coisa Lá no cenário Entendeu? Nós quase morri aqui É difícil ficar falando E fazendo essas coisas Mas cada um fica fazendo As suas coisas E tem uma missão especial Que é essa aqui Aliás E você consegue jogar Com os três Três players Ao mesmo tempo Fica uma loucura Você fica imaginando Como seria um Devil May Cry Em co-op Mas os outros players Não ficam te atrapalhando Não Caso você tinha medo disso De ficar muito roubado Ou muito fácil Entendeu? Não fica não Os outros players Ficam cada um cuidando Da sua vida E é um aspecto de boa Do jogo Entendeu? Não achei que muda Tanto assim Não é uma adição legal Entendeu? Por fim Ainda você tem lá O Blood Palace Que é o Palácio Sangrento Que você fica testando Lá as suas As suas habilidades Até um fim Lá Dá pra você assistir Todas as cutscenes Do jogo Em tempo real Tá? Você pode assistir Cutscene por cutscene E por fim Ainda tem um bônus Aqui Que é o A Capcom Como que ela gravou O jogo Sabe? Como que ela imaginou Que ia ser as cutscenes Que é isso aqui Você pode ver Como que Que é a pré-produção De um game Mas isso A Capcom que faz A Capcom Gravou com os atores Gravou as cenas E tem todas as cutscenes Do jogo Desse jeito aqui Cara Isso aqui é maravilhoso Entendeu? É muito divertido É muito legal Ver o empenho deles E como é que isso Transfere As cutscenes finais Entendeu? Eles realmente conseguiram Passar todas essas ideias Aqui Pro jogo final Entendeu? Esse jogo tem uma das aberturas Mais legais que eu já vi Todo o ato final Desse jogo É maravilhoso É um presente Para os fãs De Devil May Cry Eu realmente Adorei Adorei loucamente Esse jogo Esse jogo É sensacional A Capcom voltou Mas com essa ressalva Da microtransação Aliás Isso aqui Eu até mostrei no começo A mesma cutscene Então assim Eu poderia muito bem Dar para esse jogo Uma nota 9,5 Sabe? Igual Resident Evil 2 Mas por conta Olha isso Olha o Griffon Por conta Da microtransação Eu não posso Deixar isso De mão a banana Infelizmente Nesse canal É assim Eu que dou a palavra Final Apesar de ter mostrado Tudo para vocês Como realmente é Eu vou tirar Meio ponto Por causa das microtransações Então minha nota final Vai ser 9 Em vez de 9,5 Mas é um jogo Que definitivamente Merece a compra De cada um Mas por favor Não dá um centavo Em microtransação Cara Porque não merece Entendeu? Então vocês viram ali Se alguém reparou O meu número de Orbs Está absurdo 999 milhões É porque eu falei Cara Eu não vou Ficar me matando Para conseguir a provocação EX de cada um Que é 3 milhões cada Eu falei Eu não vou ficar grindando Igual um idiota E eu fui lá Usei um script E coloquei lá 9.999 Falei Eu não vou ficar Farmando E grindando Ponto Porque está inflacionado O preço das Orbs No jogo Entendeu? Jamais Então Por isso que vocês viram Aquele número gigante Eu faço isso em jogos Babacas Que tem microtransação Entendeu? Tipo Assassin's Creed Eu também coloco lá 999 milhões De crédito lá Porque Vá merda Entendeu? Eu odeio isso Tá? Bom Essa foi minha análise De Devil May Cry 5 Espero que você tenha gostado Foi uma análise diferente Uma análise gigante Tá? Mas que eu pessoalmente Adorei fazer Achei que foi diferente Foi legal E foi aqui Em tempo real Tá gente? Então esse é o Devil May Cry 5 Espero que vocês Comprem esse jogo Porque ele merece Tá bom? Adorei também Ali a personagem Os dois personagens Eu vi e a Nico Foram muito legais A Nico é um amor Vocês sabem Quem acompanha o canal Sabe que eu adorei A Nico Eu adorei a dubladora dela Dublagem Tudo Eu adorei a Nico Olha cara É difícil Eu acho que não tem Muito o que falar Desse jogo E reclamar Entendeu? Talvez Chefes mais expressivos Acho que seria um bom ponto Entendeu? Talvez chefes mais expressivos Chefes que fossem Mais memoráveis Entendeu? Não tem chefes assim Tão maravilhosos Assim na minha opinião Eu acho que o design Dos inimigos Poderia também ser Um pouco melhor Mas talvez aí A gente já está caindo Em questão pessoal Não do que o jogo Se apresentou pra gente O que o jogo é De fato Mas é isso aí Minhas senhoras e senhores Lembrando que Pra chegar no Dante Leva 10 missões Metade do jogo Que é o melhor personagem Na minha opinião Disparado Tá bom? E é isso Tá bom gente? Um forte abraço Um selo-ei E um salo-ei